Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você está precisando trabalhar com efeitos no Avid, continue aí que eu vou te mostrar uma função muito legal que com certeza vai te ajudar. Uma função que eu achava meio estranho usar no Avid era a manipulação de efeitos. Você aplica o efeito quando você vai mexer, mexendo aqui no Position. Ele é meio durão, ou vai de mais, ou vai de menos. E isso aqui comparado com os programas da Adobe, que são bem mais suaves, isso é estranho, né? Mas tem um jeito de suavizar isso. Se você clicar aqui apertando a tecla Shift, você consegue mexer bem suavemente os parâmetros do efeito. E isso na hora de redimensionar, de rotacionar ou de refazer a escala dele, isso ajuda demais porque você vai passar a ter muita precisão. É diferente de fazer isso, a gente costuma ou aumentar e abaixar, vai tudo de uma vez, ou então digita aqui o tamanho que quer, né? E coloca. Mas aqui a gente consegue, você vai conseguir ter uma precisão muito maior segurando o Shift e movimentando para a direita ou para a esquerda a seta do mouse. Bem legal, né? Ainda aproveitando essa janela aqui, tem uma outra função muito legal. Aqui a gente mexeu nos parâmetros, né? O vídeo aqui até sumiu da tela, sem nem onde ele está agora. Mas, se eu quiser resetar os parâmetros aqui para o formato original, basta eu vir aqui segurando a tecla Alt e dar um clique, que ele volta ao parâmetro original. Aqui ele voltou para o 100 da escala e aqui no Position, que estava tudo bagunçado, Alt e clique, ele reseta os parâmetros no formato original. Isso aqui ajuda muito na hora de manipular efeitos no Avid. Então, se essa dica ajudou você, compartilhe aí com seus amigos, não deixe de se inscrever no canal, clicar no joinha e boas edições para você.